é isso aí pessoal esse vídeo de hoje eu trouxe uma ferramenta aqui para estar mostrando para vocês uma ferramenta muito bacana muito bem bolada muito bem idealizada que é é como se fosse um suporte né para a gente fazer solda de das garrinhas né dos anéis solitários a ferramenta muito bem idealizada pela pessoal da máquina de coelho o pessoal que distribui essa ferramenta é o pessoal da fornitura virtual depois se você quiser saber aí eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo é uma ferramenta bem prática o resultado final é muito bom assim o processo é muito adiantado antigamente não sei se todos é passaram por isso mas quando a gente precisava montar um anel solitário a gente tinha que armar a as garras no gesso esperar o gesso secar e tal e com isso a gente perde muito tempo né e já com essa ferramenta é o trabalho é muito eficiente muito rápido e é o resultado né a qualidade final do trabalho é muito boa a gente posiciona as garrinhas dos fios né nos suportes tem suporte para três garras quatro garras cinco garras uma infinidade de número de de número de garras você vai escolher né a seu gosto como você for fazer a peça posicionar aqui e soldar muito prático muito prático super recomendo essa ferramenta aqui a gente já pode ver o cabeçote já soldado nas garras já montadas pode reparar que o o alinhamento né posicionamento é perfeito o novo havia mencionado o resultado é muito bom a ferramenta muito fácil de 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 se lidar você vai escolher o suporte para o número de garras que você deseja vai botar aqui em cima nesse caso eu usei um de quatro garras mas você pode escolher qualquer um outro posicionou aqui em cima botou os fios né seriam as garras com a ponte de dia a gente botou essa pecinha aqui ela vai abraçar e juntar os fios possibilitando que você só o de com maior facilidade né ok e aqui já tá o nosso anel é quase acabado né as garras já posicionada junto com um aros notem que o o alinhamento o acabamento é assim muito bacana muito bacana super recomendo essa ferramenta tá ok espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo